Nossa, como você demorou! Por acaso tava cagando? Eu quero mais! Você sempre come muito. Não é verdade, Silph? Tô com fome! Eu preciso de comer, porra! Eu tô em fase de crescimento! Fase de crescimento? Oh, será que não? Que que é? Se você tem algo pra falar, fala na minha cara! Não, não é nada. E aí, moça? Quer passar uma noite de paixão comigo? Isso que é a maior p******ia! Olha, Ardi, você deveria fazer o mesmo. Você é idiota? As ideias... Idiota? Quem chama alguém de idiota é o idiota! E agora? Você acabou de me chamar de idiota, Lidia, sua burro nilda! Vê se não me enche! Não pode socar os outros! Teu maldito! Socar uma donzela como eu é coisa de covarde! Donzela? Onde é que tá essa tal donzela? Eu só tô vendo na minha frente uma tarada selvagem gigante! Deus! E aí 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 E aí